Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No quadro de hoje, o que a gente vem falar da carteira Riqueza em Dias Pública? Porque aqui, Catoche, é o seguinte, a gente faz e mostra mesmo skin the game e a gente quer que vocês aprendam aos poucos, tá bom, meu amor? Lembra, carteira individual, a gente vem aqui pra mostrar pra vocês o quê? O que vocês adoram saber, que é o que a Carol comprou, quanto que a Carol investiu, aonde, o que ela fez. E nesse mês eu investi aproximadamente R$88.175,00 nesse mês. Coisa boa ou não, Catoche? Foi muito bom! Poupa, investe e conta com o tempo, com os juros aí no longo prazo. Vim falar também, pessoal, eu tirei da minha carteira a JHSF, muita gente me perguntou, a gente vai falar sobre isso, sair da posição no final do vídeo e também muitos de vocês me perguntavam, Carol, como é que eu faço pra adicionar meus investimentos no Gorila? Que é o aplicativo que eu vejo, né? Eu organizo minha carteira e a gente também vai mostrar e vai ensinar isso aqui pra vocês hoje. Primeiro de tudo, Catoche, já pede aquele like do seu jeitinho? Manda um like, gente! Me ajuda aí! Dá um like pra gente passar o vídeo, a gente vai mostrar aqui um pouco da minha carteira, meu amor. E aí a gente vai falar um pouquinho das minhas compras. Então fica até o final. O que será que eu comprei? Fica aí até o final do vídeo. Olha só, já abri aqui minha carteira, pessoal. O que eu quero mostrar pra vocês, né? A gente tem aqui o total de patrimônio, 2,79 mil. Catochinha, eu quero muito que esse número chegue a tipo 20. Será que você pode me emprestar um dinheirinho? É o contrário. E o que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês, gente? A importância de diversificar a carteira. Olha só, eu tenho aqui... Cada pessoa tem uma estratégia de carteira. Mas olha só pra mim, eu tenho aqui, por exemplo, em moedas 15%. Eu quero ter 15%? Não, gente. Eu quero ter aí uma média de 5, 6%. Vou rebalancear, eu tenho um rebalanceamento. Mas olha como é diversificado. Eu tenho aqui 42% renda variável. Eu tenho aqui 3% do meu patrimônio em proteção, multimercado. Tenho aqui também, olha só, 20% em renda fixa. Eu tenho renda fixa na carteira, como eu falei, tem que ter. E tenho aqui também exterior, tá, gente? Tem que olhar pros lados, começar a investir no exterior não é impossível. Tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu acho super interessante. Por exemplo, vou abrir aqui a renda variável, essa corzinha mais rosa. Quando eu clico aqui, o que eu consigo ver quando eu abro a minha carteira, tá, gente? Olha só a porcentagem, vem aqui, toda estipulada, né? E eu consigo ver o que eu tenho na renda variável. Então, olha só, tenho 35% de fundos imobiliários. Vou abrir aqui um pouquinho pra vocês verem os fundos que eu tenho. Então, tá aqui, HGLG11, né, Max Renda, XPLG11. Tem todos os meus fundos com a porcentagem deles, inclusive, né? O preço, né, o valor atualizado, o quanto que eu tenho de valor. Também posso mostrar pra vocês aqui na renda variável as ações. E olha lá, também tem a porcentagem de ativo, né? Então, tem aqui as ações que eu tenho, Sanepar, Itaúsa, Bradesco, Vale, WEG, Fleury e a posição da carteira. Também com a quantidade, né, aqui também o valor atualizado. Então, é muito legal você poder ver a sua diversificação de carteira, que é muito importante. E aonde você tá investindo? Como é que tá indo, né, a sua rentabilidade? Onde você investe? Quanto que você tem por cento em cada ativo, de porcentagem em cada ativo? Vou mostrar aqui pra vocês também, pra vocês entenderem muito bem como é que funciona o Gorila, tá, gente? Inclusive, Catochinho, vamos deixar aqui no link, é só clicar no primeiro link da tela. Organizar carteira, fundamental organizar a casa. Ver rentabilidade, ver ativos. Clicou no link? Pessoal, vai lá, põe a sua carteira e organiza a casa. O Gorila é um aplicativo gratuito, tá bom? Voltando aqui. Investimentos no exterior. Então, eu vejo aqui minhas ações internacionais, né, olha só. Tesla, Facebook, Microsoft, a posição que eu tenho. Costco, Amazon, Apple, consigo ver aqui. E também consigo ver os meus ETFs, ETFs internacionais. ETFs, ETFs, tanto faz, meu amor, o importante é investir. Olha lá, né, então eu tenho aqui também os meus ETFs e as posições. E o valor atualizado. Carol, quero ver a renda fixa. Tem? Tem renda fixa, olha lá. Então, eu consigo ver aqui, né? 51% num CDB pós-fixado, onde eu deixo meu caixa de oportunidade. E tesouro aqui, Selic, para reserva de emergência, que é fundamental. Moedas, pessoal, eu só invisto em Bitcoin. Tá aqui, ó. 100% Bitcoin e eu tenho um valor atualizado lá, aqui, né, 416 mil. Esse valor aqui atualizado de Bitcoin. Eu só aí não invisto ainda em outras criptomoedas. Carol, eu quero ver o multimercado. Também dá para ver. Eu tenho aqui, ó. Abri aqui. Vem aqui e vejo. Eu tenho um fundo do BTG, que é aí um fundo atrelado a ouro, que serve de proteção para minha carteira, tá, gente? Então, tem que ter uma carteira com bons ativos, diversificar e acompanhar algo que a gente vai mostrar para vocês também, que é a rentabilidade. Como é que será que está aí na sua carteira? Está rentável? Não está em relação ao Ibovespa? É bom olhar. Então, quando eu volto aqui para a tela inicial, o que eu vejo, pessoal? A rentabilidade da minha carteira. Eu consigo acompanhar. Vou pôr aqui em Ibovespa, tá? Olha só, eu coloquei um período aqui, tá, gente? De 2 de julho de 2018 a 1 de 4 de 2021, eu consigo ver a rentabilidade da minha carteira nesse período que eu coloquei aqui selecionado. Então, olha só. Essa linha azulzinha aqui, mais clara, é a minha carteira. E a de baixo é o índice Ibovespa. Olha como está a rentabilidade. Minha carteira, na data de hoje, 149,24% contra Ibovespa, que está aí 60,12%. Então, eu consigo também acompanhar, inclusive, a rentabilidade. E aí, meu amor, o que eu quero falar? Agora chegou a hora boa, Cató, acho que é a hora do quê? Das compras. Todo mundo quer saber das compras e eu vou falar também sobre a JHSF que eu vendi, saí da posição, vou mostrar, vou falar aqui para vocês. Bota aí na tela, menino de ouro, as compras que a gente fez esse mês. Olha lá, ETF de empresa chinesa, compramos aí o código MCHI, quantidade 50, o valor da cota 89,81 dólares, investi 25.071,36, valor investido em dólar 4.490,50. Também cumpri via varejo, tá aí, Vivar 3, quantidade 1.000, valor da ação 10,99, investi 10.990 reais. B3, tá aí o código, quantidade 200 ações, valor da ação 52,76, um valor investido de 10.552 reais. M. Dias Branco, código MDI A3, tá aí na tela, quantidade 200 ações, valor da ação 29,43 e um valor investido de 5.886 reais. Comprei também ações da Taesa, olha lá, tá aí o código na tela, comprei 500 ações, valor da ação 36,10, Taesa 11 e investi 18.050 na Taesa. Agora vamos falar de fundos imobiliários, olha lá, comprei XPLG11, 60 cotas, valor da cota 113,70 e investi 6.822 reais. Também comprei XPML11, que é um fundo de shopping, 60 cotas, no valor de 103,50 e investi 6.210 reais. Coloquei um novo fundo imobiliário na carteira, meu amor, que é o VRTA11, fundo de papel, tá gente? Código VRTA11, comprei 40 cotas, valor da cota 114,83 e valor investido 4.593,20 centavos. E agora, pessoal, vendi, vendi toda a minha posição que eu tinha da JHSF, construtora, tá aí o código JHSF3, quantidade 2.998 ações, o valor que eu vendi 6,74 e tive um valor total de venda de 20.206,52, volta pra mim. Por que você vendeu JHSF? Gente, eu comprei JHSF quando tava 3 reais, a bolsa tava batendo 65 mil pontos na pandemia lá, quando começou, né? E aí eu comprei, vendi com o dobro de lucro, tá gente? E preferi sair da posição e investir em outras empresas, mas ganhei um bom lucro. E por isso, vendi todas as minhas ações da JHSF. E, pessoal, se vocês quiserem um vídeo específico da JHSF, mais específico, põe aqui pra gente nos comentários o que vocês querem, porque a gente vai atrás, vai trazer muitos fatos, argumentos, enfim, sobre essa empresa que vocês perguntam muito, a JHSF, comenta aqui embaixo. E aí, muitos de vocês me perguntam, Carol, como é que eu faço pra colocar, né, no Gorila, os meus investimentos do exterior, e eu falo manualmente, eu vim te ensinar. Então, vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui em mais, registrar, compra, certo? Você vai colocar em qual produto você investiu. No caso aqui, investimentos do exterior. Código de negociação, falei que a gente investiu num ETF aí chinês, que é o MCHI, certo? Já aparece aqui. Em qual corretora? Eu invisto pela Avenue, coloco aqui Avenue. Você colocaria a data de negociação que você fez, qual o valor do dólar na compra e quanto você investiu. Salva a transação, né? Aqui a gente tá fazendo uma simulação, tá, gente? E aí, salva a transação, já vai direto aí, você já vê no Gorila. Então, é assim que você vai fazer o cadastro de compra. Menino de ouro, ficamos ok no vídeo? Tudo certo. Mano, se despede do pessoal, menino de ouro. Tchau, pessoal, e vamos investir bem, hein? Grande beijo para os investidores e investidoras. Porque o pessoal ama o Catoche. Então é isso, pessoal. Vô Brasil tá na descrição do vídeo, primeiro link, vai lá, pau na máquina, baixa o Gorila e bota a sua carteira, organiza a casa. Beijo de luz, ó. E fiquem com Deus até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.